Câmera, luz, ação Lá se foram 365 dias e a equipe da SMGB Films encerra o calendário com missão cumprida Captação de imagens em alta qualidade, avaliação de ideias, críticas construtivas, marcar os melhores momentos São as nossas principais ferramentas na realização de vídeos para satisfazer a sua imaginação E como forma de alcançar resultados apreciáveis no mercado, olhamos para o objetivo do cliente como a nossa meta Candemambo pela confiança